Olá pessoas, eu sou a Raul Eu sou a Gabriela E você querendo não Então galera, muitas pessoas vinham pedindo bastante pra gente fazer esse vídeo desse canal e quando saiu esse vídeo com o Caracol, a galera pediu demais da conta e tal eu confesso que eu esperei mais um pouco pra ver se era só uma montanha ou a galera tá na euforia e pede ou se realmente queriam que a gente assistisse e muita gente continua pedindo tava pedindo bastante pra mostrar nesse vídeo aqui um mês mais ou menos mas como eu te falei, como eu falei pra vocês só não pode ser de um ano atrás mas tem vídeo que é legal, não importa o tempo que passa ah é então qual o vídeo que assistiremos hoje minha xoxotinha de mel vídeos que ninguém consegue ver até o final Fim de Caracol raivoso porque tem a lenda junto né então vamos que vamos link na descrição do vídeo, beleza? do Michael não consigo falar o nome dele 1, 2, 3 e tchau Sabe o caralho? Esse é o react do react. Do que o bordão, cara. Eu tô inventando um novo ainda. Mas aí, como é que tu tá, mano? Tá de volta no YouTube Bolas, né, mano? Como é que tá essa função aí, cara? Quer postar mais aí? Como é que tá? Cara, eu tô com uns planos da hora. Tô com uns ideias de uns vlogs. Nossa, que novidade dona da fã, né? Mariedade no YouTube tem vlog, né? É, é isso. Então eu tô com as histórias bem bosta da minha vida pra contar. Que eu curto muito dos teus vídeos, que eu tenho muita influência nos meus, tá ligado? É que, tipo, nos meus vídeos eu gosto muito de inserir personagens, vários diálogos, o caralho. E tu faz isso há muito tempo, né, mano? Personagem, eu diria que é a representação inteira da onde eu venho, mano. Da cena que eu passei ali na minha vida inteira. Na verdade, ali não, aqui, né? Porque ainda eu continuo, né? Bah, filosófico, mano. Não sei se tu tava na época onde começou tudo no YouTube ali em 2011. Ah, eu não tava nesse início aí que eu tava fazendo outras coisas. Tipo, eu tava tentando me descobrir como gênero ainda. Eu queria saber se eu era gay ou não ainda. Eu ainda tô nela até hoje. O mundo tá estranho, vai saber. É, mano, até hoje eu não sei, mano. Na moral, eu até perdi o rumo da minha conversa. Eu também não sei onde tava, o negócio aqui. Chamei aqui pra gente fazer um vídeo completamente nada a ver. Eu tenho um quadrozinho aqui no meu canal que é vídeos que ninguém consegue ver até o final. São vídeos muito vergonha alheia, que não fazem o menor sentido. E a gente vai ver e vai se perguntar por que esse vídeo existe. É basicamente isso. Ah, eu só tô indo. Improvisei isso aí. A gente sabe que nem... Eu não sei o que tá acontecendo, mas vai lá. Tá com essa telinha aberta aí? Tá, que eu tô vendo aqui que tu mexe no maldizinho. Vamos lá, vamos ver o primeiro vídeo aqui. Vamos ver o que acontece nesse primeiro vídeo aqui. Ô, rapazes, vocês já pararam pra pensar que a própria palavra escola que você vai pra estudar essas coisas tem cola? Gente, eu nunca tenho palavra pra pensar. Então, tipo, se a escola no S teria um X, seria ex-namorada, né? De ex-passada, essas coisas. E cola... De cola, de cola. De larinha pra lá. Então... Gente... Então, tipo, você vai pra escola pra você não colar. É o certo. Quê? Ou você cola mesmo no X. Eu tô entendendo já. Eu sempre já não entendi nada que aconteceu aqui, tá ligado? Ah, tipo, por que ele fez esse vídeo mesmo? Eu não sei. Pra influenciar a galera a não colar? O vídeo é ele impressionado que existia a palavra cola. Não, é que ele falou... Es-cola. Tem cola. Tá desembaralhando o easter egg. Tá entendendo? É o easter egg do bagulho. Ah, o cara tá decifrando. Nem o Celtic conseguia essa. Caralho, o Celtic é bravo, velho. Tu é doido, né? A gente faz uma live de 10 horas decifrando um cubo de sei lá o que. O que ela vai fazer com isso aí? Nossa, mano. Ué, mas ela sabia, cara. Ela tava filmando. Para. Não, mas tu acha que ela faria de propósito só pra comer assim, só pelo vídeo? Não, mas quem tava filmando? Ah, eu acho que, tipo assim, ela deve ter derrubado um pouco e ela deve ter comido um pouco. E o cara fala, meu Deus, a menina tá comendo do chão. Vou dar uma filmada aqui. O cara filmou ela comendo o resto, tá ligado? Porque tu vê que tem pouco ainda, tá ligado? Então, tipo, imagina que ela deve ter derrubado um pouco de um pouco. O pacote inteiro e ele falou, nossa senhora, ela tá comendo tudo do chão aqui. Deve ser Pringles, tá ligado? Que é caro? O cara tá se batendo, irmão. Eu era assim na minha adolescência, tipo, ser sincero. Tu era assim? Tu ficava se batendo e... Um pouco mais envergonhado, cara. Como é que tu era na adolescência? Tu pegava uma mulherada? Escola, cara. Oxe, de escola, quem nunca? Oxe, marcar fora da saída, quem nunca? Eu não, cara. Oxe, hein? Tu nunca marcou com a mina na saída da escola? Eu já marquei assim, mas ela não foi. Tu marcou sozinho. Foi, morreu lá e foi. Não, mas de sério, eu só consegui pegar a mulher assim, tipo, pra ficar com mina de verdade, assim, depois que eu já tinha uns 16, 17 anos, tá ligado? Eu já tinha saído da escola faz tempo. Tu foi pegar a mina na saída da escola depois que saiu da escola? Eu fiz uma cumba pra ligar assim. Não, aí... Eu só fui pegar a mina na saída da escola depois que eu saí. Não, não, eu só comecei a pegar a mina assim, em qualquer lugar. Esse vídeo aqui é bom, tá ligado? Isso aqui é o Kotaka quando ele chega aqui trampar comigo, se liga. Isso é tudo, cara, né? Cara, é de calcinha, irmão. Entendeu? Cara, é de calcinha, mano. Cara, eu, às vezes, uso calcinha porque eu acho mais confortável, mano. É uma louca, irmão. Às vezes eu uso uma samba canção assim, fica mó folgado o bagulho. Quando eu tô com uma... Quando eu tô com uma fio dental, eu penso, putz, agora sim eu me sinto um verdadeiro homem, tá ligado? Eu me sinto reto, tá ligado? Porque tá encostando bem ali, tá ligado? Dá um boost, né? Fui uma melhorada na postura. É, não sei o que eu tô mais reto. Demorei pra descobrir o que era samba canção, velho. Nem sabia, né? Eu só usava aquelas com a folgada zona. É igual esse fio dental aí do tiozinho aí, ó. Um pouquinho mais grosso que fica folgado as bolas. Eu não sou jardineiro, mas queria deixar sua florzinha molhada. É, Mauro Júnior, estralando. É isso aí, esse é o vídeo. É simplesmente isso, tá ligado? Eu não sou jardineiro, quer deixar a florzinha dela molhada, tá ligado? Eu não consigo nem expressar a opinião sobre isso aqui, cara. O que tu acha desses caras assim? Ah, mano, TikTok eu nem entro, tá ligado? Eu não sei o que rola ali, velho. Eu não sei o que rola aí. Mas eu olho e falo, mano... É a única opinião possível. Pra mim não encaixa, tá ligado? Parece que fica faltando alguma coisa. É que acabou mais o vídeo que tu dá. E aí, qual que é o final disso, né? É, o vídeo começa e acabou. E aí, depois? Gente, fazer um experimento muito legal, presta atenção. Imagina que a sua vida é a água e o orégano aqui, que são os problemas. E olha aqui, ó. O detergente são as drogas. Se você coloca droga na sua vida, olha o que acontece com os problemas. Tá, o tutorial. Tem um vídeo religioso, tá ligado? Vai falar assim, Jesus na sua vida causa isso aqui, tá ligado? O cara trocou por drogas. O que que tu acha disso? Só existe, só existe por aí. Tu acha que é a solução? Não, 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 não. Isso aí, irmão. Gente, eu vou fingir dar um peito, um pum na cara dela. É só uma brincadeira, gente. Eu vou fazer um barulhinho de um pãozinho pra ver qual é a reação dela. Faz favor pra mamãe, eu bem sentei na cadeira molhada e eu tô sentindo que tá tudo molhado aqui. Vem se tá molhado. Vem aqui assim. Não, não, não. Ai, desculpa. Como assim? Meu Deus do céu. Eu tô estudando. Que que é isso, velho? Ai, mas eu tô fazendo aqui no meio. Meu Deus. É só um pãozinho, um pãozinho. Mas eu não tô entendendo o negócio. Nossa senhora, velho. Que que foi isso, cara? Não entendi. Eu não entendi nada nesse vídeo. Não, mas tu me buga, viado. Essa é a minha vida aí, cara. A mãe peida na cara da filha e a filha chora. Eu tô tentando entender a lógica. Ah, e aí, o que que tu achou dos vídeos aqui, cara? Te confundiu um pouco? O que que eu achei? Tem uma avaliação? Vamos lá. Produção. Dois. Não, tu já parou pra pensar que ex-cola tem cola? Se tem cola de que? De colar na prova ou de enxerar? Porque ex-cola tem dois anos. Cara, mas enfim, cara. Muito obrigado pela presença aí, cara. Eu sou muito seu fã, de verdade, cara. Que mentiroso esse cara mente. De verdade, cara. Eu quis te inserir um pouco aqui no meu mundo, cara. Que o meu mundo é ver esse tipo de coisa, cara. Oh, cê é louco. Eu tô, realmente, eu tô perdidação. Perdidação de tudo que tá rolando na internet. Então tá ligado, mano. Eu vou salvar esse vídeo aqui como se fosse o vídeo mais especial no meu canal possível pela tua presença, tá ligado? Que minhas raças. Para, delete essa porra aí. O melhor que é esse, né? Mas enfim, cara. Muito obrigado pela presença. Tamo junto aí. Quer dar um recado aí, mano? Salve, rapaziada. Ai, caralho. Mano, ele é foda, mano. Mano, o cara, tipo assim, a gente tava vendo aquele vídeo, acho que mano, tu é, tu é, não foi? Do narrador piruleta. Aí eu ouvi. Aí eu fui lá no Instagram, aí mostrei pra Gabi umas mensagens que tava salvo lá da galera pedindo. Porque toda vez que eu trazo um vídeo, o Gabi fala, mas o pessoal tá pedindo. Porque a gente, principalmente eu trago um vídeo que eu vi e gostei, o Gabi vi e gostou. Então a gente, acho que isso aconteceu só uma ou duas vezes e deu bom que foi aquele vídeo do, de ler, de, da música. Que era um vídeo que a gente gostava, lembra? Um negócio de música e tal. Mas dificilmente eu vou trazer uma parada que não esteja pedindo. Ninguém nunca pediu e a gente trouxe. É, o moda foi assim, mas nossa, mas moda foi no começo do canal. No começo do canal, não. Foi bem, bem, a gente pôr no começo do canal. Então a gente trazia, a gente não tinha muito público em massa pra pedir uma coisa. Então a gente trouxe. E hoje em dia, todo mundo pede, né? É. O moda postou vídeo. Vai postar amanhã, gente, prepara pra gravar. Mas eu, assim, eu já assisti o vídeo do Michael, mas eu nunca fiz a minha rec, mas assisti direto, sempre assisto. Os vídeos que ele tem com o Luba também. Então, mas agora com o Caracol foi bem legal. Gostei, cara. Achei bacana. Também. Mas isso é, galera. Te pareceu um gostei desse vídeo, assim, que não mais gostamos. Se gostou desse like, se você gostou muito, compartilhe com tudo. Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo e se inscreve no canal. Se gostou, é um abraço. Beijinho. Valeu.